Durante a solenidade de lançamento do SAMU na cidade, o governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem na avenida Jairo Medonça Filho Bahia, localizada no bairro residencial Parque Washington. A avenida dá acesso à unidade do Corpo de Bombeiros e à estrada do Parque de Exposição de São Mateus. O investimento é de 2,5 milhões de reais por meio da SEBDURB. É uma obra muito importante, ela melhora a infraestrutura da cidade, no bairro aviação, não só para a população daquele entorno, mas sobretudo também para aquele local que acolhe festas e eventos da cidade, eventos de diversos portes. Então tem um fluxo muito grande de pessoas, vai melhorar a acessibilidade, vai melhorar a qualidade. O calçamento de mais de 13 mil metros quadrados de bloquete é uma área que vai ser muito qualificada do ponto de vista da infraestrutura urbana. Um investimento de 2,553 milhões de reais, numa economia da prefeitura, na sua licitação, que o convênio total era 3,112 milhões. Então uma economia de mais de 600 mil reais. São Mateus merece isso, nós vamos continuar trabalhando e acolhendo bons projetos para a cidade, para melhorar a qualidade de vida de todos os moradores. Serão construídos mais de 13 mil metros quadrados de pavimentação. A obra irá melhorar a mobilidade, além de garantir mais segurança a pedestres e veículos que trafegam pela via.